Eu adoro trestos, muito, muito, muito mesmo de coração, para mim é a melhor onda da Califórnia. Eu venho para o campeonato todo ano, durante o começo do ano e no final do ano eu venho para as etapas de trestos. É importante pelos pontos que a gente vem lutando durante o ano, para conseguir se classificar no World Tour, que é muito difícil. Então é onde a gente consegue soltar mais o surf, é um beat break, onda para a esquerda e para a direita. É igual ao mundo do Brasil, onde a gente treina, é o tamanho ideal de onda. Acho que é por isso que os brasileiros vão bem, é onde a gente consegue dar os aéreos e aí o juiz gosta. Eu ainda espero fazer alguma coisa no Brasil durante muito tempo. De repente um título mundial para mim é o que eu estou buscando, meu objetivo. Treino muito, surfo muito e espero sair um dia com uma vitória no circuito mundial. Eu escuto um pouco de eletrônico, escuto um pouco de punk rock. Às vezes quando eu estou muito agitado assim, eu gosto de escutar um reggae para acalmar um pouco a cabeça, deixar tranquilo. Uma vez em Maldivas, na Ilha Maldivas, eu vi tubarão muito perto, eu acho que ele estava vindo na minha direção me comer. Mas eu consegui sair rápido do mar e todo mundo também saiu da água e essa é a minha história. Foi rápido. Obrigado por assistir, o canal de SWIFT é bom. Tchau, tchau.